Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Good Camping Company Aqui no canal do Aka, como sempre é mais do que um prazer ter vocês comigo, galera Nós vamos continuar nossa campanha, mas antes eu quero pedir pra você já descer e deixar aquele like Pra dar aquele suporte no vídeo aqui, se você tem algum comentário a fazer Se você tem alguma pergunta sobre o jogo pra fazer, deixa aí nos comentários também Nós vamos seguir nossa campanha aqui E uma das coisas que eu gostaria muito de saber, galera, é o seguinte, tá? Isso aqui eu preciso saber de vocês Vocês gostam desse estilo de jogo, esse estilo taikon, gerenciamento de indústrias e tudo mais? Se você gosta, deixa aí nos comentários que eu vou tentar trazer jogos mais nesse estilo, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui Nós estamos no segundo... na segunda missão, vamos dizer assim E basicamente é a volta de Charles O que é isso? A Charles Secrets Inc. está fechando? Não se depender de você, seu pai trabalhou na Charles por décadas De jeito nenhum, vamos deixá-la afundar Hora de intervir e mostrar sua habilidade Faça isso pelo papai e por Charles As metas aqui são Ter pelo menos oito dados básicos de pesquisa Eu não tenho a mínima ideia como se faz isso, mas eu descobri Vender dez módulos classe 3 Também não sei o que é módulos classe 3, nós vamos descobrir juntos Vender vinte unidades de qualquer produto com Pelo menos um módulo classe 3 instalado Ou seja, uma manufatura utilizando módulos classe 3 Vamos iniciar o nível aqui Eu não tenho a mínima ideia, galera Eu ainda não abri essa missão aqui, tá? Boa dia da Charles Secrets Aposto que o seu pai estava Seu pai contava todos os tipos de histórias emocionantes Sobre o trabalho aqui durante sua infância, ok? Trabalhar aqui é a história da minha vida Esse é meu pai, provavelmente, né? Oi, vocês dois Eu precisei dar uma passada Depois que eu vi Sobre o assunto que ele estava cuidando deste lugar Ok? Este é um pai orgulhoso É um prazer recebê-lo aqui Beleza Espero de verdade que você consiga trazer a Charles Secrets de volta A sua antiga glória Vamos tentar Que este pedestal peculiar O que é? Hum, o que é este pedestal peculiar? O que é? Não lembro de ver nada desse tipo na minha época É um ponto de lógica Usamos ele para coordenar os funcionários De forma que eles possam transportar itens Entre os inventários de armazenamento Interessante Vamos entender o que é isso Uau! Realmente existe uma máquina sofisticada para tudo Hoje em dia Bem, os funcionários ainda são muito importantes Vamos experimentar Esteja ciente de que De que já há um funcionário atribuído a este ponto de lógica Então, ok? Ative o modo de lógica E dê uma olhada em como a mesa de montagem está conectada Vamos ativar aqui Hum Não sei Não entendi Minha nossa, parece que a conexão da prateleira de canto para a zona de saída está faltando Prateleira de canto para a zona de saída Que é este lugar aqui Tá Enquanto o modo de logística Você pode clicar no elemento da estação de trabalho para expandi-lo Isso Enquanto em modo de logística Você pode clicar no elemento da estação de trabalho para expandi-lo Ok Isso permite que você visualize os materiais que precisam ser adicionados As entradas e os módulos de saída Ok Como que eu faço isso? Como que eu expando isso? Sem origem ou sem destino? Passa o curso sobre o inventário para realizar A conexão lógica Ok Mesa de montagem está sem destino Perfeito Isso aqui está vindo da prateleira Mas também está sem destino Ok Acho que eu entendi Clique no elemento da prateleira de canto Que é isso aqui, né? Prateleira de canto Para expandir e arraste a conexão da calculadora para a zona de saída No momento daqui Espera Isso é a mesa de montagem? Então daqui para cá Acho que isso aqui já está montado, né? Na verdade da mesa de montagem, então Calculadora para a zona de saída Até aqui embaixo Certo? Não era isso? Ok Mas é essa a prateleira de canto aqui Clique no elemento da prateleira de canto para expandir e arraste a conexão de calculadora Calculadora para cá Na verdade ele quer que eu faça isso E provavelmente daqui Para a mesa de canto Certo? Hum É, isso já está conectado na verdade Tá, entendi Na verdade eu não quero essa conexão aqui Como que eu tiro ela? Vamos que eu tiro ela, galera Não tenho a mínima ideia Para cá Não quero para cá Hum Tá, entendi galera Eu tenho que clicar nela aqui E daí eu clico no elemento que eu quero E daí eu arrasto Eu faço o que eu quiser aqui Basicamente é isso Então ok Perfeito Já organizei Pelo menos eu já deveria ter organizado Agora o que está preto e branco Eu não tenho a mínima ideia Certo? Faço funcionário logístico e transportar pelo menos 3 produtos antes de saída Já está acontecendo Perfeito Agora entendi Esses detalhes de jurídico parecem ser bem importantes O que eles vão inventar agora? Vamos ver Espera até resolvermos a pesquisa Uau Você disse que ciência é de verdade? Você vai convidar algum professor extravagante de um laboratório? De jeito nenhum Podemos fazer tudo sozinhos Deixa eu explicar Uma escrivaninha de pesquisa precisa de dados básicos de pesquisa para desenvolver novos módulos Módulos mais novos significa produtos melhores Vamos explorar formas de ganhar dados básicos de pesquisa mais tarde Por enquanto fornecerei alguns para que você possa começar Tá bom Por favor Construa uma escrivaninha de pesquisa agora E use ela para pesquisar o novo módulo Novo módulo Eu escolho Então vamos em construção Provavelmente aqui em pesquisa Escrivaninha de pesquisa Vamos colocar ela aqui no canto Colocar ela aqui Perfeito E daí provavelmente eu vou clicar nela Abrir uma árvore de tecnologia E criar um novo módulo Certo? Não há projetos selecionados Como que eu seleciono projetos? Vou clicar aqui talvez Iniciar pesquisa Ou aqui iniciar pesquisa Desbloqueia conjunto de bateria Bom Vou pesquisar isso aqui 80% Sou eu que trabalho aqui mesmo? Sinceramente não entendo Faltou clicar em iniciar pesquisa Vou ter que pesquisar 11 vezes Para adquirir 11 pontos de dados básicos Para então conseguir pesquisar O que eu preciso Gotcha Ok Entendi E eu mesmo posso ficar aqui pesquisando Assim como eu estou fazendo Estou trabalhando aqui na mesa de pesquisa Justamente para liberar o novo módulo Ok? Novo módulo Liberado com sucesso Alconcei o marco e tudo mais Surpreendente Você é um cientista convincente Agora você pode criar um módulo classe 2 Tá bom Se interromper O que o danado classe 2 significa? Tudo bem Os tipos de módulos são explicados Em uma árvore tecnológica Que exibe os segmentos de classe Basicamente quanto mais alto for a classe Melhores são os módulos Tá bom As possibilidades de hoje em dia São realmente impressionantes Mas sinto falta Do quão simples as coisas eram no passado Sem tempo para sentir nostalgia Estamos na crista da onda do progresso Viva De qualquer modo Agora você pode criar Três módulos classe 2 Tá Então agora basicamente Eu tenho que setar A produção de módulos classe 2 É isso? Só que o negócio de logística Isso aqui está criando isso Isso aqui está criando isso Isso aqui está criando isso Pera Eu não me lembro onde eram os módulos É você? Ao invés de fazer célula de bateria simples Eu quero fazer Célula de bateria Conjunto de bateria na verdade Isso aqui é a classe 2 Das fontes de alimentação Perfeito Vamos fazer isso E eu preciso de plástico E metal Para essas coisas Ok Faltando a logística Vamos conectar a logística O buy vai continuar vindo para cá também Isso aqui vai continuar entregando lá What? Em todos os espaços de logística Estão completamente conectados Isso aqui é eletrônicos Plástico E Produtos químicos Aqui eu preciso de Vou sair dessa tela aqui O que eu preciso aqui? Plástico Subtâneo Metal Faltou metal Ok Faltou metal Provavelmente eu vou ter que importar metal Pronto Agora sim Aí eu acho que esse cara Que está cuidando da logística Ele vai acabar pegando metal E colocando aqui Certo? Eu posso ter apenas uma pessoa Cuidando da logística É isso? Onde você está indo? Colocar itens aqui Perfeito Colocar itens lá embaixo Fala sério Preciso de mais uma pessoa Trabalhando aqui Deixa eu ajudar Vou pegar um pouco de metal Passar para cá Perfeito Vou vir aqui Entregar metal aqui O que serve essa prateleira de canto Que eu ainda não entendi Hum Didn't get it Essa prateleira de canto Já tem célula de bateria Simples Etc Você Deixa eu olhar essa saída Galera Saída disso aqui Não está conectado Em lugar nenhum Por que está faltando Conexão de logística Ainda não entendi Hum Hum Got you Ok Agora sim Agora em teoria Está correto E aqui embaixo Vou parar de produzir Bom Eu só posso produzir calculadoras Aqui Eu não posso produzir Calculadoras nível Nível 2 ainda Crie pelo menos 3 modos de classe 2 Já criei 1 Preciso de mais 2 Hum Tem uma coisa me somando estranho Aqui Esse cara não deveria estar carregando Deveria Por que que eu não consigo passar isso aqui pra cá Essa é a questão Agora eu consegui Agora isso aqui Eu vou quebrar essa conexão Porque eu não preciso entregar isso lá mais Na verdade eu vou até tirar daqui Eu tenho 30 unidades isso aqui É isso Marco avançado Tranquilo Quantas unidades eu tenho Eu tenho uma Apenas As prateleiras podem ter 4 tipos de itens Gotcha Ok Ok ótimo Seguindo um aspecto muito importante Pra engenharia Que foi os tambores O design do produto Deve ser a sua cara Você desenhava tanto Quanto era criança Espaço Espaço naves Robôs Deve ser fácil pra você É um pouco mais complicado Do que desenhar Mas pelo que vi até agora Você está dando conta Obrigado Projetar um novo produto Envolve escolher um conjunto de módulos Esses módulos Determinarão recursos e vantagens específicos De um produto Experimenta e define a escrivaninha de design Em um esquema Pra um novo produto Ok Vou fazer a escrivaninha aqui Que tal a mistura de uma cadeira de massagem E uma televisão Sua mãe iria adorar isso Pra ser sincero Eu também adoraria Mas vamos trabalhar com o que temos por enquanto Tente ganhar pelo menos 1000 G Com o novo produto Vamos tentar fazer isso então Como que eu faço Então eu tenho que construir Uma mesa de montagem Uma escrivaninha de design Acho que ela falou Pra eu colocar uma escrivaninha Certo? Ligiaria Rufos, sabores Design de produto Mais complicado desenhar É, que é a escrivaninha Perfeito Era isso que eu queria saber Vou fechar isso aqui A escrivaninha Vamos colocar ela aqui Aliás, vou colocar ela aqui Ok? Não consigo Não ficou bem colocado aí não Vou fazer o seu aqui Um pouquinho pra baixo Estou ok Perfeito Deixa eu ali Conversar com a escrivaninha Então, ok Calculadora Vamos criar um novo Calculadora mesmo Perfeito Como que eu mexo nisso aqui? Não tenho a mínima ideia Calculadora Invóculos simples Estou ok Isso aqui eu não mexo Deixa eu dar uma olhada aqui Ok, galera Vamos lá Olha só Vamos criar um novo produto Bom Vai ser baseado na calculadora O invóculo Eu só tenho esse Eu não posso mudar esse invóculo Então, tem que ser ele Vamos criar ele Eu não vi onde dá nome Aqui, né? Novo diagrama A gente vai colocar MK1 Nossa MK1 Nossa calculadora É o nome Então, eu vou colocar o conjunto De LED Aqui em algum lugar Acho que pode ser Aqui embaixo Não tem problema Talvez um aqui em cima Ok Ah O que é isso aqui embaixo? Ah, baterias Ok Eu preciso de um conjunto de bateria Vamos colocar ele aqui Para ligar essas coisas Tem um pouco de defeito ali Mas está ok Posso tirar essas coisas Interessante Vamos para cá Vamos de bateria Sim, talvez? O preço máximo ainda é mil Então, não vale a pena Eu quero tirar isso aqui Como que eu tiro? Ok Perfeito E a aparência dela Eu vou colocar assim Verde Colocar dessa cor talvez Só que isso ainda não me dá Um produto De 700 Certo? Na verdade Colocar mais itens nele aqui Não faz diferença nenhuma Vamos ver galera Um segundo Ok galera Acho que não dá Para fazer melhor do que isso Vamos concluir esse design aqui E vamos ver se a gente consegue Perfeito Fiz o negócio Exibiu o projeto O projeto é esse aqui Maravilhoso Consegui encaixar ali o LED A bateria e tudo mais Por enquanto é isso Só que Tá, eu tenho que ganhar mil Com um novo produto Basicamente é isso Deixa eu setar isso aqui Para produzir um novo produto Eu quero produzir as minhas MKs Eu gasto muito mais material Para ir nisso Mas isso tá ok Perfeito Deixa eu abrir a logística Abrir isso aqui Eu quero Eu quero que a minha MK seja Trazida para cá Mano Como assim você não consegue vir para cá? Se o céu tá correto Isso aqui deveria tá correto Na verdade Por que não está funcionando? Tem quatro itens aqui nessa prateleira É isso? Deixa eu ver Não, não tem nada na verdade Então você A MK Eu quero Vamos lá Logística de novo Agora alguma coisa tá muito errada Isso aqui tem que vir para cá Por favor Perfeito E você Eu quero que a MK1 Venha para cá Por que você não pode ir para lá? Não sei Não entendo Mas ok Agora foi Agora foi Quero deletar essa conexão Aqui Eu quero que você venha para a prateleira E daí o cara que trabalha aqui Ele vai sempre entregar E colocar isso lá embaixo Para você não perder tempo Tendo que carregar essas coisas Ok, ok, ok Agora ficou bom, galera Agora ficou bom Bom, eu tenho que ganhar pelo menos mil Com essas calculadoras Cada uma vale 700 Então eu preciso de duas calculadoras Será o suficiente Aí ele ficou sem baterias aqui Vamos dar uma olhada aqui O que está acontecendo Basicamente Produção de bateria está lenta, né? É isso que está acontecendo Bom, eu não vou contratar mais pessoas não Mas isso aqui, galera Essa fábrica aqui está interessante pelo seguinte Está dando uma noção de que No geral você quer ter uma prateleira de canto Já junto com a mesa de invenção Mesa de montagem Coisas desse tipo, né? No geral você quer fazer isso Aquele cara ali só vai passar no domingo, né, galera? Para pegar os itens Já volto aí Ok, galera Marco alcançado Pegamos os mil, né? Na verdade fizemos até mais do que isso De lucro Beleza, beleza Vamos ver o que ele vai fazer agora O que ele vai pedir Só vou dar Fechar, fechar aqui Gostaria de cumprir De terminar esse mapa ainda nesse episódio, galera Coletar amostras De pelo menos oito dados básicos de pesquisa Tá? Para isso o que eu tenho que fazer? Descanso Os dados básicos O código de pesquisa gerado Vai de modo Escrivaninha de análise Tá? Então vamos criar Nossa escrivaninha de análise Vamos aqui na construção Vamos na pesquisa Vamos com a escrivaninha de análise Vamos criar ela aqui Perfeito Eu posso vir aqui E gerar Pesquisa Quatro pontos Em Por exemplo A bateria ainda A bateria ainda Galera Consumirá o módulo Eu preciso de módulos aqui Para que isso aqui Funcione Então Um de cinco módulos permitidos Ok Então o que eu tenho que fazer É Na minha logística Tá pausado Na minha logística Eu vou ter que Você tá correto? Em teorista Não consigo tirar isso aqui Daqui Porque Enfim Na minha logística Eu vou pegar esse conjunto de bateria E tentar abastecer aqui também Pronto Acho que isso será O suficiente Para que a gente comece A De fato Produzir o que a gente tem que produzir aqui Talvez fosse Interessante Tem mais uma pessoa Trabalhando aqui Vamos fazer isso galera Vou tentar adiantar as coisas aqui Quero uma Prateleira de canto Vou colocar ela Desse lado Nesse caso Na verdade Desse lado aqui E eu vou querer Uma mesa De invenção Colocar ela aqui Perfeito E esse lugar aqui Eu vou setar Para fazer os conjuntos de baterias Perfeito Eu vou Ainda colocar Aqui Vamos na logística aqui Quero que o buy Alimente essa prateleira Por que eu não posso fazer isso? Buy Eu quero metal Aqui Eu quero substância química Eu quero Prateleira de plástico Perfeito E daí eu quero que essa prateleira Alimente aqui Exatamente o que nós precisamos E além disso Eu gostaria De que Isso aqui fosse trazido Para cá Perfeito Maravilhoso E no final das contas Eu quero que isso aqui Alimente Essa aqui Isso aqui na verdade Eu não quero Isso aqui na verdade Eu não quero que ele mente Isso aqui vai continuar Alimentando aquele lado Está ótimo Certo? Acho que é isso E agora eu preciso pegar Eu preciso contratar Uma pessoa Para trabalhar aqui Contentar funcionários Vou pegar um cara De 200 por dia Aqui mesmo E você vai trabalhar Aqui na logística Você também vai trabalhar Na logística E Essa logística aqui Eu gostaria De adicionar Essa prateleira Como que eu faço Isso Logística Uma vez assim Como que eu faço Clicando aqui Não Aqui eu tenho só Os funcionários Bom Em teoria Você Abastece tudo Aqui Em teoria Está funcionando Não sei Não tenho a mínima ideia Na verdade Eu mandei mal Galera Porque O funcionário Que eu queria Meu Deus Deve estar com muito sono Será que eu queria Na verdade Eu queria que ele Trabalhasse aqui É isso que eu quero Funcionário Que trabalhe Aqui Perfeito Agora sim Agora acho Que a coisa Vai Andar Certo? Perfeito Ok Enquanto isso Nós vamos O que você está fazendo? Sou empregado Não está fazendo nada Por enquanto Eu preciso de mais módulos Aqui eu tenho Um de cinco módulos Por que eu não Não consigo Analisar isso aqui Análise manual Não é isso? Eu não sei Entregaram as minhas Coisas aqui? Acho que também não Escrivaninha de design Tá ok Mas essa Escrivaninha aqui Eu ainda não entendi Deixa eu tentar entender Como que ela funcionou Um segundo Galera Como a coisa Não está funcionando Com a logística Coloquei os módulos Aqui no bolso Tá vendo? E vou vir pra cá Vamos ver se isso vai funcionar Agora sim Agora ele me permitiu Pesquisar isso aqui Vamos fazer essa análise Ok Agora sim Vou deixar o tempo Passar aqui E vamos ver O que vai acontecer Eu tenho que produzir oito pontos Então vamos analisar aqui duas vezes Vai consumir isso aqui no processo Está ok Mais um Estão girando Esses pontos que eu não vi onde Legal É isso Completamos Eu ouvi um rumo Que essa empresa Estava esticando Galera É isso Completamos a primeira missão Desse outro mapa Aqui Abrimos as próximas missões Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se você gosta de Good Company Se você gosta desse tipo de conteúdo Que eu estou criando aqui Deixa nos comentários aí Galera Que eu vou tentar trazer Mais episódios desse jogo Dependendo do respaldo de vocês Essa série vai continuar Dependendo do respaldo de vocês Eu já vou encerrar essa série por aqui Tudo bem? Então tudo vai depender de vocês Galera O canal é pra vocês Meu nome é Waka Mas completei vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau